E ele tem a responsabilidade de vir para a cobrança do pênalti 7 minutos, momento de suspense em Ribeirão Preto, vem para a bora Michel Douglas olhando fixo lá para o Gustavo, bateu, gol do Botafogo, vibra Boacir Júnior e é o primeiro gol de Michel Douglas com a camisa do Botafogo. Mais uma vez, como ele desloca o Gustavo, joga a bola no canto oposto, o Botafogo volta para a partida. Aí o Vitor Bolt, pelo meio Val, boa bola, tem espaço o Botafogo, de novo o Ronald dispara aqui na direita, a bola para ele, aposta a corrida com o Luiz Gustavo, entrou na área, bateu, gol do Botafogo. Ronald vira o jogo!